É, é feita por um outro parceiro que eu tenho também. Então, se você olhar, as artes de hoje são desse grupo, que é o grupo colorido. Quem vier amanhã, a gente vai estar com uma carreira aí de realidade virtual, para poder passear dentro das galerias. Ah, pois é, tem isso também. E aí, se você gosta de realidade virtual, eu tenho um óculos, aquele Quest. Você consegue trocar o slide? Talvez isso vai dar tilt de novo, né? Muita pressão para uma criança, ele não tem isso, né? Ele é ótimo. Já participou de muita extensão comigo. Bom, e agora eu vou falar sobre Vitruve, porque afinal de contas, eu ganho a pessoa que falou minha conta, né? Eu ganho pra cá. Vitruve é uma blockchain nova que a gente está montando. Dentro das blockchains que você tem hoje em dia, você tem Ethereum, você tem Pezos, você tem Solana, existe um monte de blockchain. Nenhuma delas foi criada para a arte. Então, são blockchains que foram feitas para alguma moeda, e todo esse universo gira em volta. Agora, o que a gente está fazendo diferente? Essa daqui, filho, pode ir trocando o slide, que eu vou falar de cada empresa. Agora vai, filho. Eu vou traduzir, porque a pessoa do marketing me mandou o material em inglês, tá? Então, deixou eu editar. Pode trocar, filho. Bom, uma coisa super difícil para quem é criativo, a gente tem muitos desafios, né? Então, eu vou falar sobre esses desafios e sobre o que a gente está oferecendo para trazer soluções para esses desafios. Troca. Calma aí. Ah, obrigada. Bom, uma das coisas mais difíceis de ser artista é você ter renda. Em 20 anos no mercado, eu nunca tive estabilidade com renda. Apesar de ter tido todo o reconhecimento que eu tive e não tenho uma renda sustentável. Então, o que a Bitrui tem que é diferente de todas as blockchains? Ela tem uma coisa chamada Re-Vents. Ou seja, se você tem o seu toque, ele vai continuar crescendo. Se você segura, é como se você estivesse postando num fundo de investimento. Então, o valor da sua moeda vai continuar crescendo por 5 anos. A gente só valoriza isso no começo, né? Que é para quem entrou antes. Depois que a moeda está estabelecida, daí ela segue. Pode trocar, Cauê. Agora, isso que é muito interessante. Lembra que eu falei como as pessoas copiam a arte? E você não tem como provar? A gente está mudando isso. A gente está colocando um esquema de assinatura digital. Que fica tipo uma marca d'água invisível. Que ela pode ser lida dentro de um contexto. Então, você vai saber efetivamente se aquela arte pertence à pessoa. Isso muda bastante a situação. Bom, o marketing que eu falei antes pode mudar. Nem o artista quer fazer marketing. A gente vai fazer isso pelos artistas. A tecnologia pode ser super complicada. Então, muito artista quer entrar no universo de NFT, mas acha isso difícil. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso de uma forma fácil. Você não precisa entender o que é... Você não precisa entender o que é blockchain. Você não precisa entender como ter uma carteira. A gente vai ter um sistema todo que vai acontecer de uma forma paralela. E na hora que você estiver preparado, você quiser efetivamente ter uma carteira e tudo isso, você pode fazer. Mas não vai ser preciso na primeira instância. Pode trocar, Cauê. Então, por isso que a gente chama que é uma nova... Um novo amanhecer. Um novo amanhecer, obrigada. Um novo amanhecer para os criativos. Pode trocar, Cauê. Eu acho que é isso aí que a gente terminou. Então, é isso aí que o nosso foco é que os artistas possam ter liberdade, ter renda e levar a arte para o mundo inteiro. Bom, é isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Pergunta. Quando a gente quer ação aqui e as pessoas podem, de fato, começar a caminhar para o mundo inteiro, quando é que a gente é educador e o mundo até? É, talvez a gente pode trocar o slide ou não. Quem tiver perguntas, eu estou sempre aberta a responder. A Vitruv ainda não está live, a gente tem um tempo que chama Testnet e a gente está no momento nesse Testnet. Mas eu já tenho uma lista de pessoas que eu estou ajudando, que eu pessoalmente vou ajudar a entrar no sistema. Então, daqui umas três semanas eu acredito que a gente esteja prontos.